Música Oi, salve salve galerinha do youtuber, quem tá falando é o Pedro Yanes e hoje vou estar aqui Tropa gravando aqui, tropa um videozinho de boas, trovinha, vou escolher o Goku aqui Eu escolhi o Goku, tá, o God Curirinha ali, mas os God Curirinha só pros pró, mano, só pros pró E como eu sou noob, né, não vai dar não, não vai dar não Vamos ver aqui É, tem como eu fazer isso aqui, tropa Já volto aqui, tropa, rapidão, já, uns dois minutinhos, rapidão Voltei, tropa, o vídeo começou agora, mas eu já voltei, desculpa aí Ter saído aqui do nada, tropa, desculpa aí mesmo Pelo que eu percebi nesse jogo aqui, tem como dar o nome do personagem também Agora sim ficou melhor, poxa, o nome do cara, regaça, sei lá É, eu descobri algumas coisas sobre esse jogo, deixa eu aumentar um pouquinho que vocês tá ouvindo aí Porque tá baixinho, bem baixinho Vamos ver aqui como é que ele é Tá, doro, o cara tá colocando o meu nome errado, um nada, mano Eu vi esse jogo aqui no Ultimate Story Defense, tropa, eu vi que atualizou Mostrou, mostrou lá gemas grátis, aí eu, ah, será que atualizou? Aí eu entrei, e vi isso aqui, mano Gemas grátis, aí eu só entrei, eventual, viu, não sei Aí eu entrei e já tá, já apareceu nesse jogo aqui Ó, que top Tem como eu dar mais dano ainda, ó Só eu ficar clicando aqui nesse botãozinho Deixa eu ver Será que tem como eu matar esses daqui, que são um pouco mais forte, eu acho Não, só a mesma coisa Aqueles que deve ser mais fortes são verdes Nossa, 200 de vida Esse daqui eu vou ter que clicar bastante Clica, clica, clica Tô clicando aqui, mano Goku já atacou o Kamehameha Bora, bora, bora Bora matar, mano, bora matar Nossa, ganhei 80 de dinheiro Muito bom, muito bom Clica, 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 clica Eu tô bem longe nesse jogo ainda Mas conforme nossa sériezinha Que esse jogo vai ser sério, com certeza Eu vou estar melhor de um dia pro outro Eu já vou estar bem Eu vou jogar off esse joguinho aqui Que parece ser bem top, mano Matar esse cara aqui Goku vai voltar pra mim Então eu vou sair daqui rapidão Vou ir ali naquela lojinha rapidão Aquela lojinha que eu vi ali Pronto Cadê? Cadê o Goku? Ah, tá aqui Vou atacar esse chefe aqui, mano Vão, 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 vão Ataca, ataca, ataca Será, torpa, que eu vou conseguir? A gente vai conseguir, né? Porque não tem só eu Vai que eu ganho bastante moedinha Esse dinheirinho aqui no jogo É muito bom Que aí você pode estar comprando várias coisinhas no jogo O Boss tem muita vida, mano Pra que tudo isso? Aqui, dinheiro Caraca, olha o tanto de dinheiro Nó, muito bom Quem é que tá nessa loja aqui? Já dá pra ver que tem um Piccolo Trunks Gohan É... Eu não sei quem é esse raro E esse outro comum aqui O Trunks é o comum Da... Não é o do meio É o da direita ou esquerda Pra vocês são esquerda Mas pra minha direita, tá bom? Vamos clicar aqui Ó, ganhei o Trunks Vai, alguém bom Alguém bom Um épico, um épico, um épico Vai, vai, vai Foi bem, foi bem Bora Talvez tenha evolução nesse jogo Aí nós evolui o Trunks já Se tiver evolução, é claro Eu ganhei muito dinheirinho Matando aquele Boss Se tiver evolução nesse jogo Eu já posso evoluir vários personagens É Ah, não tem o Zen Deixa eu ver se tem evolução É... Não tem não Mas tem como vender É aqui Que isso, mano? Que eu não tô entendendo nada Ah, o Mestre Kami A habilidade dele é muito melhor Do que a do Trunks Tá bom? Eu recomendo vocês equipar Vários Mestre Kami Porque É muito melhor do que o Trunks Tá bom, tropa? Eu recomendo Porque olha o ataque desse cara, mano Pega a visão Pega a visão Rapidão Ah, é o Goku que tá atacando Vamos procurar outro Aqui, ó Olha só isso, tropa Fica olhando Não, eu não tô clicando Eu não tô clicando Vou até tirar minha mão do celular Ó, tirei a mão do celular Ó lá, ele tira 2, 2, 2, 2, 2, 12 E o Trunks, ele deve tirar Não sei, mano Deixa eu ver Ele deve tirar uns 100 Não, 100 não É muito Pronto comum Vamos ver Vamos ver agora Caraca O cara já tá atacando aqui Clica aqui E ali Cara 1 atacando 1 Vamos ver Quantos que o Trunks tira agora Bora ver, bora ver, bora ver Eu não sei quem é melhor Eu falei que é o Mestre Kama Porque, tipo Ele é o Mestre, né Mestre tem que ser melhor Do que os carinha Ah, é só 21 Mestre Kama é melhor Tira muito mais dano, eu acho Ou tira o mesmo dano Mas Entre preferência aqui Eu vou preferir o Mestre Kama Qual vocês escolher Pode escolher aí Eu de escolha Eu vou preferir o Mestre Kama Tá bom, tropa? Mas quem vocês estiver escolhendo aí Pode escolher Caraca Esse Cell Jr. aqui, mano Vão focar 2 aqui no Cell Jr. Os 3, na verdade E vão ficar clicando 2 aqui Porque com ele eu vou ganhar muito dinheiro Tropa, né Não Eu quero dinheiro Eu quero dinheiro Caraca Já tirei mil vidas dele 1500 de vida Tá doido, mano Muito bom Espera aí Rapidão Mestre Kama Próximo Mestre Kama Kama Paro de gravar Isso daqui E posto outra coisa Tá bom, tropa? E manda ideias de vídeo aí pra mim Tá bom Que eu tô sem ideia Sério Na verdade Eu tô com bastante ideia Mas só que é só jogo Meio chato Meio chato assim Jogo que é difícil virar Tá ligado? Então Pra mim É melhor vocês me dar ideia Qual ideia Você estiver me dando aí nos comentários Eu já vou tá ligado Pra fazer essas suas ideias Tá bom, tropa? Bora clicar aqui então Tá? Não, tá difícil Tá, tropa Nossa, mano Tô clicando aqui Hora Vai acabar Vai acabar Quanto de dinheiro Eu quero dinheiro Caraca Todo mundo evoluiu Agora tá tirando quanto? Será? Sete Oito Sete Eu, hein Era pra eles tá tirando mais Não tão tirando nada Vamos ao próximo Vão lá Tentar ganhar um épico nessa lojinha É Tomara que eu ganhe um lendário Ou um épico Eu quero muito ganhar um lendário Ou um épico Deixa eu ajudar aqui no voz Porque naquela hora Eu ganhei bastante Vão focar todos os meus carinhas Pra focar aqui nesse voz Bora clicando também Pra ajudar Não Eu vou ter que ganhar bastante dinheiro Dinheirinho Muito bom Aqui Dinheiro 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 Peguei Peguei Que que é isso aqui Caraca O boy já espalmou Já de novo Que isso aqui Ah Entendi Eu acho Tô com 500 Negócio Vamos tentar ganhar aqui Só que eu vou ficar calado Vamos ver Caraca Mano Então era o Tenchihan Bora ver Bom Bom Bora ver de novo Nossa Mano Tô tendo muita sorte agora Vamos ver de novo Nossa Mano De novo De novo Ah Foi bem Foi bem Pelo menos foi o Mestre Cami Né Não foi o Trunks Só é o Falar Né Agora se eu falasse O Pico Não ia vir o Pico Tá ligado Caraca Os caras aqui Dão muito dano Vou tirar os Dois aqui Que não aumentaram De dano O Goku Tá dando mais dano Que ele Eu acho que é porque É nível 3 Né Mais Ó Que que é Looker Não Tá doido Eu não quero Vender não Esse cara Que eu venho Não O máximo Um Vegeta Como o Vegeta Tá dando mais dano Que o Goku Eu vou tirar o Goku E vou equipar o Vegeta Mano Eu já tô bem Nesse joguinho Já tô bem Já Deixa eu ver a habilidade Do Vegeta Que eu acho que vai sair Vegeta Deixa eu ver E isso Vão ver Vão ver Vão ver Vão equipar a outra Aqui pra Ver a habilidade Do Tenshinhan Eu nem vi a habilidade Do Vegeta Mas vamos ver A do Tenshinhan Aff Nem deu tempo Vão ver a do Vegeta Agora Agora eu vou prestar Bastante atenção Ah Nem deu tempo De mostrar a habilidade Deles É muito rápido Vão lá E no Céuzinho Aquele lá Que deu dificuldade Que agora sim Vai dar pra ver Vão ver primeiro Do Vegeta É Vão ver O dele mesmo Vão ver Vão ver Oxi Que isso Vão ver a do Vegeta Agora Bora ver Bora ver Mano Mas vocês viram isso A habilidade do cara Tensa mano Parabéns mano Pra quem criou esse jogo Criou o jogo perfeito Mano Eu acho que é o final Flash Ou Galick Gun Big Bang Ataque Alguma coisa assim Os ataques principais Do Vegeta É o Big Bang Ataque Final Flash E o Nossa Eu esqueci o nome Big Bang Ataque Eu acho Eu não sei se eu já falei Big Bang Ataque Faro Flash Galick Gun É Esses três aí Que são a habilidade principal Mano Muito fácil Pra matar o céuzinho Já tá com Um pouquinho de vida Já É muito fácil Mano Com esses personagens Assim Bravos Vou ir naquele Freeze ali Só na zoeira Vamos ver Na zoeira não Eu vou ganhar dele Né Sozinho Com um cara De 10k de vida Troca Vê agora Mano Se dá É Vai ser difícil Mas Bora que bora Respira Nossa Tá saindo a vida dele Muito rápido Bora lá Bora continuar Clicando aqui Mano Nossa Já foi 1k Já 2k 2kzão De vida do cara Já Bora 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 Não tô parando De clicar Esse botãozinho Aqui não De dar mais dano Esse botãozinho Aqui ó Tipo uma setinha Pra cima Bora ver Mano Tô no Freeze aqui Mano Esse negócio aqui Tá meio esquisito Olha o nome do Freeze Mano Nem pra ser Um nome Sei lá Colocaram o nome Do Freeze Gigante Armoré de fóssil Olha o nome do cara Mano Nunca me vi Na vida Bora ver Qual Tem mais Personagem pra lá Opa Opa O Gniu Mentira Que o Gniu É mais forte Que o Freeze Mentira Não Não É mentira Ah Mano Mentira O Gniu O Gniu Apanhou Pra Goku Apanhou Não Né Digamos Que É Foi meio Termo Não apanhou Pro cara Mas só foi o Gniu Chegar pra Conseguir lutar Com o Goku Porque nenhum Da força Gniu Tava aguentando Não Todo mundo Tava apanhando Até o Gess Que é um Dos mais fortes Teve que recuar E chamar o Gniu É Eu não sei Se Faz um tempão Que eu não assisto O Dragon Ball Faz um tempão Que eu não assisto Isso Acho que faz Mais de 3 2 anos Eu lembro De pouca coisa Se me perguntar Qual é o personagem Sei lá Alguma coisa assim Eu não vou lembrar não Mas pode deixar Nos comentários Nos comentários Pra eu tentar Acertar E vai que eu acerto Mas coloca o personagem Difícil Fazendo favor Bora clicar Mano Bora clicar Aqui Já tá quase Na final Da vida Do Freeza Já Mano Tá Difícil Matar o Freeza Mas já tá Menos da metade Já tá Pouquinho 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 De vida Esse ataque Do Tenchihan É Yancha Não É Yancha Mano Nossa É Yancha Não é Teixihan É porque eu confundo Os dois Tá bom Teixihan É um Desculpa aí Pelo bullying Mas é aquele Que tem o olho O olho Nem vou falar Que ele é carequinha Não Roda Mas o cara Ele é Tem um ataque Lá Chamado Que cor Mano 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 Eu já tenho Um K De dinheiro Tá doido Vamos ver Vamos ver Tem como comprar Tem como comprar Não Com Um mil De dinheiro Aqui Não Só tem como Comprar Esses personagenzinhos Aqui Aff Mano Aí fica Zarro o jogo Poxa Tem como Comprar Isso aqui Caro Poxa Tô ficando triste Mano Com esse jogo Aqui Poxa Só tem como Comprar Esses personagens Vizinhos Aqui Mas bora Né Tropa Deixa o like Aí Tá bom Tropa Bora 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 Dezessete Minutinho De vídeo Acho que Eu vou conseguir Postar Caraca Mano Tô tendo Muita Sorte Ganhei Lendário Ao invés Do Do Eu achei Que eu tinha Ganhado O Épico Mas eu ganhei Lendário Tropinha Nossa Mano Tô muito Sortudo Mano Só falta Ganhar o pico Pra me zerar Essa lojinha Mano Será Quanto De dano De dano De dano Lendário Dá Uns 40 50 E o E o Outro Nossa Mano Outrozinho Outro carinha Mano 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 Com tanto De dinheiro Que eu tenho Eu acho Impossível Não pegar O pico Aqui Mano Mano Se eu não Ganhar Ele Poxa Tá Difícil Vai Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mano Eu acho Que eu ganho Mano Eu acho Que eu ganho Tropa Cruzem uns dedos Aí Fala Vai ganhar Tropa Nos comentários Bora 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 Nossa Mano Mano Eu só tenho Mais 500 Mano Nossa Velho Tá passando Muito longe Ganhar Outro lendário Só outro lendário Já Tipo Ajuda Tá Difícil Tá Difícil Aff É É Off Mano Eu não vou Ganhar É Off Só vem Vegeta Agora Que eu Torço Para minha Evoluição Nesse jogo Será Que na próxima Atualização Se tiver Claro Vai Vim Evoluição Porque se Vim Eu vou Fazer O Vegeta Nível 10 Evoluído 10 Vezes Tem umas coisinhas Que legal Até Olha um monte De coisinha Top Que tem Tem várias Coisinhas Tem Game Pass Deixa eu pegar Deixa eu pegar O meu lendário Cadê 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 Vai que Vai que a habilidade Dele Tira Muito Dano Não gostei Tá Bom Vamos vender Aqui Trunks Olha Eu ganho Dinheiro Vendendo Os Caras Equipete 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 Vender Isso Aqui Eita Eu não vou vender Vegeta Tem espaço Tem espaço Nesse jogo Quando meu espaço Encher Eu vou ver Olha o Gohan Zin Tropa Vou tirar os Vegeta E equipar os Teixi Teixi É muito Mais forte Eu acho E é um nível Mais alto Também Show Lila Vamos equipar Um Vegeta O outro Vegeta Cadê Aqui Ó Um Equipado Já E outro Equipado Pronto Agora sim Ó Olha isso Aqui Mano Tudo Carrofinha Top De Dragon Ball Ó Se vir um Gohan Nem vai Nem vai dar tempo De ele usar habilidade Eu acho Vale assim Ele é muito fraco Manzenko Eu não achei Que ia ser o Manzenko Eu achei Que ia ser Outro tipo De habilidade Show Lá Subir Rapidão Pronto Agora sim Mano E esses dois Caras aqui Velho Ah Deixa o nome Deles Assim mesmo Demora mais De lá Colocar o nome Pelo amor de Deus Chatice Eita tropa Que que foi isso Tropinha Que que foi isso De uma foto Aqui No meu celular Eu Mas tipo Deixa eu matar Esses céus Aqui Mano Meu celular Tá travadão Eu Que que aconteceu Ali no meu celular Não Tava Não tô Entendendo Mano Do nada Tipo Parece que eu dei Um print Sem dar o print Tá ligado Ah Eu acho que eu cliquei Nesse botão Aqui Que tá no meio Da tela Sempre quando eu Clico ele Acontece isso Tropa Sempre Sempre quando eu Clico esse botão Isso aqui Acontece Esse botão Aqui Entendeu Tropa É esse botão Que causou Isso Tá Tropa Então Tropa Esse foi o vídeo Se você gostou Tropa Deixa o like Eu já tô ficando Bem fortinho Nesse jogo Até Não tô tão forte Igual os cara Prozão Que gasta Robux Pega um monte De coisa boa Mas Por enquanto Eu sou bem Unido Então Tropa Eu gostei De gravar esse vídeo Juro mesmo Gostei de gravar Esse vídeo Pra vocês Então Tropa Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Que isso aí Vai estar me ajudando Muito Um dos meus sonhos Igual eu já falei Aqui no canal É ser youtuber Então Pra estar Realizando esse sonho Eu preciso da ajuda De vocês Tá bom Tropa E se vocês me ajudar Tropa Um dia Eu juro Que eu vou ajudar vocês Tá bom Se vocês me pedir Alguma coisa Eu juro Eu vou dar pra vocês Tá bom No Roblox No Fifari Em algum jogo Hidro Mano Tá bom Tropa Eu vou tentar Fazer de tudo Pra estar ajudando Vocês Um dia Porque um dia Vocês me ajudam Então Eu vou estar Retribuindo isso Tá bom Tropa Então Tropa Gostei De gravar esse vídeo Falando de novo Aqui E tropa Falou